Fala pessoal, vocês estão na Giro Carioca Tour, guia turístico do Rio de Janeiro, e hoje eu vou apresentar esse cantinho aqui, que fica na Floresta da Tijuca, chamado Jardim dos Manacás. Manacá é essa árvore aqui, em caso ela fica pequenininha ainda, mas eu acho que em torno dela tem outro Manacás, deixa eu ver se esse aqui é um grande, não, esse aqui é outro. Ele tem essa fonte, que fica aqui no centro da pracinha, uns bancos, fonte bonita, Fonte Wallace assim o nome dela. Tchau. 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 aqui da Floresta da Tijuca.